É meia-noite E o que estás fazendo? É meia-noite Aonde tu estás? É meia-noite Já perdeste o sono É Jesus Quem te convida Para orar É meia-noite Você está sem sono A hora está chegando E Jesus vem nos buscar E pode ser Até agora mesmo É melhor estar morando Quando a tormenta soa A hora passa E o dia amanhece A hora está perco A volta do Senhor Pode voltar Até amanhã cedo Até amanhã cedo Continuemos A orar Com as pessoas É meia-noite É meia-noite Você está sem sono A hora está chegando A hora está chegando E Jesus vem nos buscar E pode ser Até amanhã cedo Até amanhã cedo Até amanhã cedo Até amanhã cedo É melhor estar orando Mas por que lutar Pois Jesus perto está Pode ser Ao meio dia Ou meia-noite Certo é Que Jesus Vai voltar É meia-noite É meia-noite Você está sem sono A hora está chegando A hora está chegando E Jesus vem nos buscar E pode ser Até agora mesmo É melhor estar orando Quando a trompeta soar O que é salvo por onde ele passa É muito fácil de reconhecer O seu jeito de caminhar, o modo de falar, o mundo logo vê Ele traz uma Bíblia na mão, não nega a sua fé, ele tem uma luz Ele brilha igual um farol, esse imenso má fala só de Jesus O crente salvo tem um sinal, ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo olha com quem anda, escolhe os amigos, mas prefere andar só Ele sabe que na sua vida, entre os grandes amigos, Jesus é o melhor Ele vive bem com os irmãos, em qualquer circunstância, ama com o seu pastor Ele nunca desvia da fé, olhando seus olhos, fala só de amor O crente salvo tem um sinal, tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, ele tem um sinal, é o brilho de Deus O crente salvo tem um sinal, tem um sinal, é o brilho de Deus Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Eu também tinha um sinal, eu também tinha um problema bem difícil E eu mesmo não podia resolver Eu coloquei nas mãos de meu Jesus E resolveu meus problemas com poder Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Agora você também pode confiar Em suas promessas de que pode resolver Os teus problemas, ele solucionará Ele intercede junto ao Pai por você Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Contra a própria força, sabes que não podes Obede dos teus problemas, a solução É bem melhor confiar em Jesus Na hora certa, traz socorro ao coração Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Cristo é a solução, dos teus problemas, ele é a solução Oh meu irmão, nesta vida tudo passa Tudo aqui é transitório, tudo aqui é ilusão A santa Bíblia, ela mesmo nos afirma Que até os céus e a terra, todo mundo passarão Tem uma coisa que nunca, nunca passa É a palavra de Deus, oh meu irmão Pode passar o firmamento, o céu e a terra Mas as palavras de Deus não passa não Passam os dias, passam os meses, passam os anos Passam o outono e o inverno, a primavera e o verão Enquanto tudo isto vai passando Estamos se aproximando do dia da reeleição Tem uma coisa que nunca, nunca passa É a palavra de Deus, oh meu irmão Pode passar o firmamento, o céu e a terra Mas as palavras de Deus não passa não Querido irmão, nesta vida nada permanece Nem o tempo, nem as riquezas Nada, nada permanece, tudo passa Porém, enquanto os prazeres deste mundo passa Jesus Cristo é fiel, permanece Ele sim, ele sim, jamais passará Tem uma coisa que nunca, nunca passa É a palavra de Deus, oh meu irmão Pode passar o firmamento, o céu e a terra Mas as palavras de Deus não passa não Nas maiores alturas, ele opera assim Nas maiores alturas, ele opera assim Ele opera assim Nos maiores abismos, ele pode operar Nosso Deus é o mesmo Nosso Deus não mudou Até hoje não mudou E nem mudará Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo E sempre será Nosso Deus não mudará Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo E sempre será Se já choras bastante Chore um pouco mais Não desanimes Não desanimes Não desanimes A vitória terás A vitória terás Vai seguindo o confiante E em breve verás Nosso Deus não mudará Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo E sempre será Nosso Deus não mudou E nem mudará Ele ainda é o mesmo E sempre será Oração é a chave Que abre a porta do céu O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel Oração é a chave Que abre a porta do céu O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel O crente que ora O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel O crente que ora O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel O crente que ora Tem muitas vitórias Igual Daniel O Crente que Ora O Crente que Ora Tem muita vitória igual Daniel O Crente quando ora o Senhor se levanta pra sua oração Lá do alto do céu vem e responde e estende sua mão Oração é a chave que abre a porta do céu O Crente que Ora Tem muita vitória igual Daniel O coração é a chave que abre a porta do céu O Crente que Ora Tem muita vitória igual Daniel O coração é a chave que abre a porta do céu Eu vi no alto do Calvário Com a cena que muito me comoveu Jesus, calicei do crucificado A sua direita ali estava eu Desce dessa cruz Amor e abençoa Assim falou O companheiro meu Vamos sair ao longo dessa cruz Faça isto se tu és Filho de Deus Filho de Deus Pelo isto não pude ficar calado Então falei E mesmo teme a Deus Nós estamos aqui presos nessa cruz Foi porque os nossos pecados Foi porque os nossos pecados pereceram Desce dessa cruz Agora mesmo Assim falou O companheiro meu Vamos sair ao longo dessa cruz Faça isto se tu és Filho de Deus Senhor Quando entrares no teu reino Lembra-te que és Filho escobrido Então aquele homem Me respondeu Hoje mesmo Estarás no paraíso Desce dessa cruz Agora mesmo Assim falou O companheiro meu Vamos sair ao longo dessa cruz Faça isto se tu és Filho de Deus Estou lembrado Tu andaste sobre o mar E Simão Pedro foi ao mestre te encontrar E no momento em que voltou a sua fé Tu segurastes com Jesus de Nazaré Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem me ensinar a ter mais fé Estou sabendo só em ti existe amor Em ti seguro que não está meu protetor Não me abandones Não me abandones Não me abandones Não me deixes merecer E sob as ondas Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem o Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Vem me ensinar a ter mais fé E vendo isso eu fico pensando Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu? Que Jesus morreu Quando estou pregando o evangelho Muitas vezes sou baloneado Outros vêm para escarnecer Outras vezes sou apedrejado Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu Outras vezes sou compreendor Está falando a mensagem de amor Está pregando somente a verdade Mas muito não querem ouvir Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu Será que o homem não vê Que foi por amor que Jesus morreu Que foi por amor que Jesus morreu Que foi por amor que Jesus morreu A verá na terra um grande julgamento Todos grandes e pequenos testarão O branco, o preto, o rico e o pobre Da pequena tribo, a maior nação Todos terão que prestar contas E nas maldades E nas maldades que aqui praticaram Naquele dia não adianta o lamento Por suas obras serão condenadas Esse dia haverá julgamento Esse dia haverá julgamento Mas não existirá mais que um perdão Para quem tirou a vida do seu próximo Tem pra quem maltratar Tem pra quem maltratava seu irmão Mulheres assassinas deram contas Dos filhos que em seus ventos mataram Quem derramou o sangue que o sente Provará pro dia do Senhor Provará pro dia do Senhor O crente de vida desordenada O juízo não subirá O ladrão, o mentiroso e o atúntero Os seus erros no inferno vão pagar Para o salvo não haverá julgamento Mas julgará juntamente com Jesus Pois já foram afagados seus pecados Com o sangue derramado lá na cruz